Búchica! Caca, amarejo! Sorry! Eu tava... Guilpa a espada, mamãe! Caca, amarejo! Caca, amarejo! Caca, amarejo! Pozdravljeni v novem vlogu, kaj dogaja ljudejki, kakšte mi kaj danes? Danes bo pa malo drugačni vlog, ne bo taki kupa navadi, danes se bo kuhalo, uuuu! Gremo, pa en like stisnite, gremo Kuharske ulice z Kristjanjem in Sanjo, kar še češ boljši ga, ne? Ha ha ha! Ste kaj upazljivo vzadi? Ura dela, kiki se je spolno baterije, kufit, kaj si ti nori? Kaj bomo pa kuhala, morate pa vi ugotoviti, tako da ljudejki, spremljajte dobro, stisnite en like, pa gremo! Da vam pokažem zale sestavine. Tule imamo čebulo, korenček, bučko, paradajs, papriko, prtržilčeka, pa še tule imamo rižeka. Pa malo beljega meseka zravno. Zdaj verjetno živejte, kaj bi tu lahko bobo nastalo, ne? Ampak, izjeba jez kuhat, kiki bo tu kuhal, za tiste, kjer ji pa poznate kiki, kiki ne zna kuhat. Pa poznate si še poveč, še eno sestavilo. Kaj? Veliko ljubevni. To bo za mene težko. Gledajmo, ja, kiki stov ne zna kuhat, kiki se z tega izugiba, zato ima kiki tule eno kuhaco, profesionalno, najboljšo, drago, ljubico, ženo. Ja, dobro, breje. Ogledajmo, ona mi bo pomagala, kako se to skuha, kiki bo se pa predtem učo. Gremo! Toti video je sponzoriran strani husk, husk noži. Lijte tako od miškancov. Kaj si ima, kaki svetovni nož. Da vam nekaj malega povemo o tih nožah. Dejansko so najboljši noži kasnih dozevija. Lijte, kako v obliku imajo. To so v bistvu japonski nože, upozorili so me, da to so japonski nože, ampak niso izdelani na japonskem. Dobli so inspiracijo po japonskih nožah. Narete so iz najboljšega japonskega jekla. Rezilo je ojstro. Ko hudič, držalo je nareto iz hrastovega lesa. Ko primeš, jaz bi kar rejzel. To ta luknica je nareta z laserom prav za prst. Da ko ti režeš, se ne navrežeš, imaš lepši uprijem, boljši ga držiš. In lejte to, oblika noža je že tak nareta, da ti ko samo mož gore presloniš, skr, že kar odreže. Ne rabiš dobenega, nič pritiskati, nič. Samo caka. In je zrezano. Paradise, ki je bolj meh, ki kar pomeni, da ful težko ponavadi noži odrežejo to, če niso ojstri. Zdaj pa da testiramo. Koj si ti nori. Ko da bi maslo odrejalo. Zvej to. Zvej to, nekoliko je tenko. Pa Kiki ne zna kuhati, pa zna tako profesionalno odrezet, ko oni. Šef Gordon. Sem za tega, ker imam taki dober nož. Nožek! To ti nožek je tako lehki, da te nam sloh nič več roka bolila, ko boš rejzal. Ko boš kuhal dvej, tri ure, štiri, peč, sej, sedno, osem. Ko da nimaš nič v roke. Pa ful je fajn, da ga vzamete tudi zravno, če grede kampirati. Ta nekaj pa izgleda, ko nekaj, 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 nekaj nožek, ko ga oni profesionalci, ko v naravi kuhajo, majo. Ono naturesk. Kaj pa dobiš tudi nož? Link imaš v upisu videa, idi, klikni, zajle takoj, ker imajo 50% znižanje. Hidro, idi ga vzemi, ker se splača. Kaj zelo najprej naredimo? Ok. Ko veš, kak se parades reže? Kaj zelo se zelo, kot reže? Ne. Ludi, ne se smejati, ker kiki nena zna. Parades se prereže na pol. Ja pa se ga tak da. Ok, zastopim. Ok, ok, ok. Mal sem zajebal, mal sem zajebal. Kaj pa zato? Uuuu! 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 6 hours later. Še mi nareža parodare. To se bila tik griva, ker mi nisi povedala da se to na kočke nareže. Jaz sem misle, da se tak nareže. Viš? Kakv učiteljico mam? Tava ne razna povedla. To bi videli. Če mi nije povedla, taj proiblenke mi povedla. Stoji zravno, pa se mi smei. No, pa da! Takv je učitljnje to! Takv ti to odrežeš. Parades ma pol pre režile. Aha, ok, zastopim. E só fazer isso. Na segunda parte, então é isso. Então é isso. A te ajuda muito especial. E agora, quando eu me falo, agora eu me falo. Ok. Então, vamos fazer isso aqui. Outra. Vamos lá. E agora, eu falei, que eu poderia fazer isso. Eu estou acreditando, Então, vamos lá, está bem, está bem o que se vai soar. E aí, agora só vamos fazer um pouco de mistério, mas eu não vou soar o que a chabula, mas eu não vou soar o que? Bem, nós vamos soar o que a chabula. A chabula está usando, mas a chabula está usando, mas nós vamos soar o que a chabula está usando. Mas é muito difícil de mistério, porque é só isso que nos soar. Então, você vai para que? Nesse lugar nisso, eu não vou fazer a chabula. Mas não é muito mais de trato, mas é tão legal. Então, eu vou soar. E aí. E aí. Isso vai ser bom. Super. Como eu sei, não sei. Não sei como assim. Não, não sei como. Para mim não comer. O que é um pouquinho que ele se arrumou, ele se arrumou e disse que ele não vai mais mais. Boa, boa noite, para me resolver. Se você não comer, não comer mais tarde, não escuta. Estou mais tarde, eu vou comer aqui. Eu vou comer aqui, eu vou comer aqui. Eu vou comer aqui, eu vou comer aqui. O que você está aqui? Como você está aqui? Não, não sei. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Então, vocês, quando vocês podem comer, vocês olham também, olham também. Olham? Olham. 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 Olham, olham. Olham, olham, olham. Olham, olham em saber o que você está, olham em saber. Como você está aqui eu? Olham, olham. Olham, olham, olham desde agora. Olham. Olham, olham em saber, olham, olham. Olham, olham como vocês estão aqui. Olham, porque... Olham, olham a culpa de hoje. Olham o destino para fazer o daquele tempo para fazer. Olham. Olham. Olham, olham a ver com os vegetariam, Vamos ver o que é porque... Kiki boba para isso mesmo. Vamos fazer o modelo para fazer o modelo. Como que coisa. Em um habitat que não se encontre. Isso é mais novo. Vamos para o prêmio. Profesionales pedidos. Se você quiser ver o avião, vai ser um centímetro, por um centímetro, por um centímetro. Vou fazer isso aí. A gente é... Fazemos o que fizemos. A gente é aqui. A gente é o rio, o lixo que fazemos, e o lexo que a gente vai para fazer. E vamos fazer isso de novo e pronto, e tudo mais tudo para a raça. Vamos lá depois? Vamos lá. Vamos lá. Vamos por lá, porque vamos lá. Cristian. Fiquei bairro que você só o triletor. Por favor, com você pode usar isso? Porque eu queria ir para o momento do momento. Pelo a ver. Como vai? Para agora, com um setembro. Vou mais nos pôr, porque se é muito mais conectado. Então, vamos dois juntos. Vamos lá, vamos pôr. Vamos comer mais. Vamos pôr, então vamos pôr, então vamos pôr. Depois vamos pôr para a manta. Vamos pôr para a sua. Vamos pôr para a sua. Pôr para a sua. Vamos pôr para a sua. Mas é o que você está com um pouco de água. Então vamos ter que limpar. Então vamos ter que limpar. Bem, como eu estamos vendo. Outra coisa, a pele, mas que eu estou com mais de boa. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Agora vamos ter que limpar. Porque é mais o sabor. Porque se não tem mais de gosto. Olha, eu não alíete tanto, quanto a gente tem que fazer. Então, vamos ter que limpar. Estes já já não estão com o juho Com o rizzo e com o meso Com o rizzo e com o meso Eu também... Com o meso, só me assiste Só a especialidade, não sei, quem é que eu vislou Agora vamos fazer um Partejil, Parsele Má ká ká, Parsele, bre Mas quem tem a palavra, sabe, Vamos lá, vamos lá Agora vamos lá, só vai no ar, só vai Vamos lá, 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 vamos lá Seize-se em Parsele Eu sou o Season Bay. Ele é o Salt Bay, eu sou o Season Bay. Isso é. Vamos lá. Uuuuuh! Gente, se eu não sou um comer, eu não sou. Olhe o Kiki mojstrovín. O que você tem que ser um gostoso? O que você tem que ser um gostoso? Por isso, você pode ser um gostoso, porque o Kiki não sabe comer, mas não é um gostoso. Mas, gente, mais uma vez que eu vou falar o link está na descrição. O link está na descrição. 50%! Se não consegui, se você não consegui, se você não consegui, o Kiki não sabe comer, mas com esse tipo de noção, como um profissionais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, nós. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá no May І Dan from the Farm Special動画!